Boa tarde, meus alunos aí das turmas dos primeiros anos da escola Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui é a professora Ana Cláudia, da disciplina de Educação Física, e hoje eu venho passar para vocês aqui o conteúdo de corporeidade, que é bem baseado, gente, na história da educação física, que a gente já estudou junto aí com a história, regras e fundamentos do futsal na nossa N1, certo? A corporeidade, as concepções do corpo, né? Quais as concepções do corpo presentes na educação física escolar? Algumas coisas a gente até já viu naquele resumo que eu passei para vocês em sala sobre a história da educação física. Então, várias coisas a gente vai só rever, certo? A idealização do corpo, né? Nós vamos estudar como é que o corpo era visto em alguns locais, certo? Então, como é que o corpo era visto na Grécia, né? O corpo é encarado como um santuário, atraente e treinado. Ele era valorizado pela sua saúde, capacidade atlética e fertilidade, certo? Lembra do Deus grego que eu falei em sala de aula? Nos Jogos Olímpicos, representavam uma visão como toda beleza de corpos atléticos e vigorosos. Então, nos Jogos Olímpicos, né? Sempre eram escolhidos os homens mais bonitos, atléticos, para poder fazer a abertura desses Jogos Olímpicos. Ficava clara a concepção de que um corpo bonito e saudável era o sinônimo de beleza. Então, na Grécia, o corpo era um santuário, atraente e treinado, forte, certo? Lembra aí do Deus grego, né? Que aí vocês vão lembrar e vão saber falar sobre a idealização do corpo. Na Idade Média, né? Os corpos bonitos eram os gordos. Então, o corpo gordo era que representava saúde. Lembra dos feudais, né? Eles eram vistos e apreciados na sociedade feudais, por conta dos valores. Porque a mulher que tinha mais filhos, tendo em vista um bom casamento, tem consequência mais terras na família. Lembra que a gente falou isso em sala. A preocupação com o corpo era proibido, pois tinha características de fé, certo? Já no cristianismo, gente, assim como na Grécia, o corpo atraente era o mais bonito. No cristianismo, o corpo em silêncio era proibido. Esse corpo, ele foi proibido. Se aparecesse corpos nus, corpos atraentes, passava a ser proibido, escondido pela religião, certo? Então, era pecado, era como se fosse pecado na época. Na era moderna, o corpo era visto com o olhar científico, né? O corpo, eles começaram a estudar o corpo humano, né? Investigar, analisar anatomicamente como é que funcionava, né? E daí também começaram-se a trabalhar várias doenças, descobertas de várias doenças. O trabalho artístico também nessa época, eles valorizavam as pinturas principalmente, como de Da Vinci e Michelangelo. E aí, eu deixo pra vocês, né? E aí, deixo uma questãozinha depois na atividade, no aluno online pra vocês, né? Nos nossos dias, gente, como é que o corpo, ele é visto? E eu coloquei aqui algumas características, ó. Cada vez mais as pessoas investem no seu corpo com o intuito de obter dele mais prazer sensual. Não só pra mostrar pra sociedade que você tem um corpo bonito. O corpo bonito e atraente é aquele que a televisão passa pra você. É aquele corpo magro, esbelto. Então, se eu vou ter um corpo além daquele limite que é passado na TV, eu não sou bem vista pela sociedade, certo? O que se vende é a possibilidade de se permanecer vivo e belo, né? As indústrias de beleza e da saúde têm no corpo o seu maior consumidor, né? Nós somos escravos desses produtos aí de beleza, de emagrecimento, pra ganhar massa muscular, seja ele qual for. Mas a gente acaba comprando pra poder melhorar o nosso corpo, a nossa saúde, certo? A moda, ela dita as regras, gente. As tendências e aquilo que devemos escolher, né? E eu deixo pra vocês, né? Aceitem o corpo de vocês como ele é, da forma que ele é. Quem quer melhorar, beleza, ótimo, né? Diante de tudo isso, vocês vão deixar uma descrição e uma questão minha. Como é que o corpo é visto nos dias atuais, diante desses quatro itens que eu acabei de falar aqui, certo? Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição. E a atividade já está no aluno online. Boa tarde e até a próxima.